MÚSICA MÚSICA Estamos aqui com o grande organizador, Fabinho Croix, desse 16º Motocroix aqui da cidade de Caracol, fazendo esse evento bonito, fazendo essa festa bonita. Fabinho Croix, o que você tem a dizer para o público, para os pilotos, para os seus patrocinadores, as pessoas que apoiam sobre esse Motocroix? A verdade é o seguinte, outra coisa aqui na nossa região, a gente vem lutando para melhorar o esporte, inclusive esse ano a gente fez uma mudança na pista aqui, a pista nossa era 600 metros, agora é 900 metros redondos, e a gente queria agradecer a compreensão dos pilotos que a gente fez o convite, eles aceitaram o convite, vieram no sábado para o treino, vieram dormir aqui com a gente, agradecer aos meninos aí, correntes, tiros matados, irmãos da Bahia, agradecer a todos os pilotos que chegaram aqui no sábado para elas dar o treino com a gente, e agradecer também aos patrocinadores, agradecer à Prefeitura Municipal que disponibilizou a ajuda para ampliar a nossa pista, e o nosso esporte ainda está apoiando também a Copa Sul do Piauí, a sexta etapa aqui em Caracol, e é isso aí, o Motocroix tira e incentiva o que a gente está fazendo aqui na região, entendeu? Para tentar melhorar o esporte. Estamos aqui com o piloto Adriano, que está participando também com a gente, 16º Motocroix, aqui da cidade de Caracol, organização Fabinho Croix, ele que é um grande piloto, participa da categoria Força Livre, categoria importada, muito mais categoria, é um grande piloto, quer dar uma palavrinha aqui sobre a pista, o circuito, nossa amiga Adriano. Primeiramente, boa tarde, eu queria parabenizar o Fabinho, mais uma vez estou aqui marcando presença, o evento, como sempre, é top, ele se empenha o máximo para que no domingo a corrida saia de uma das melhores, e parabenizar o professor Marcos Antônio também pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, realizando, já estamos na sexta etapa, e graças a Deus está tudo bacana demais. Parabenizar a equipe Maribala Flores também, que vem fazendo um belíssimo trabalho, e é isso aí, vamos fazer o que é de melhor, pedir a Deus proteção para todos nós, hoje aí, estou muito bem no campeonato, cinco provas que já foram realizadas, eu venci todas, e pedir a Deus aí que dê tudo certo, para a gente vencer hoje de novo. Adriano, e o que é que você tem a dizer para o seu público, a sua galera que gosta por você, você promete esclarecer a porta, promete fazer bonito, para o público gostar e fazer com que goste mais e mais do seu trabalho? Léo, eu primeiramente, assim, eu agradeço a todo mundo, a Deus também, pelo carinho que muitas pessoas têm por mim, vem me apoiando, queria agradecer ao cabecinha da construtora Tamanduá, a Rio Motos, a última preparação que fez um belíssimo trabalho na minha moto agora, e que eu fico muito feliz, o que me motiva é essa galera que sempre está me convidando, nos eventos, e chega a me dar aquela maior atenção, e é muito gratificante, o prazer disso tudo é receber isso da galera, e é bacana demais. Estamos aqui com o piloto Gambá, de Monte Alegre, marcando presença, Gambá, o que é que você tem a dizer sobre essa pista aqui de Fabio Prois? A pista é uma pista boa, uma pista técnica, um salto bacana, recepção, lançante, uma pista muito top, uma pista sem pista, não tem defeito para colar, molhadinho, está molhando tudo certinho, top, top. Aqui está ele, nosso empresário, Tete Siqueira, do Posto Impulsado da Santa Luzia. Tete, o que você tem a dizer sobre esse curso, sobre essa pista, sobre esse evento? Sim, sim, o Fabio está de parabéns, certo, o circuito está bom, já é tudo renovado, retocado, está ótimo, entendeu? E a etapa, que é a sexta etapa aqui, eu fiz a segunda etapa do campeonato piauiense, o Marcos Antônio, nosso amigo lá, também está de parabéns, e vamos aí. Equipe Marimala Fotos, hoje estamos aqui na cidade de Paraguai, o Piauí, e vamos entrevistar o professor Marcos Antônio, ele que é diretor de Copa, e ele está organizando a Copa de Paraguai, e aí, diretor, como está sendo organizar essa Copa? Então, Marimala, para nós que fazemos parte da organização da Copa, é uma honra imensa, cada etapa que a gente vem realizando, desde a primeira etapa, hoje é a sexta etapa, e graças a Deus, tudo vem correndo em paz, os pilotos estão dando muito valor, né? Então, o nosso esporte precisa desse incentivo, né? E a gente vem dando esse suporte, e graças a Deus, só vem aumentando o nosso esporte em nossa região. Vamos lá, vamos lá. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow, put me to the test and watch me go, this is my quest, I'ma make it only, call me obsessive, oh, I know, call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though, Joe, I ain't gonna lie, life's tough, try to get by, life's rough, try to do it right, it's not enough, even though you try, you still mess up, but I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won, they say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in, I will not let them win, I won't stop till the end, no, no. I won't stop till the end, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?